Ai pessoal, depois de uma longa tentativa de caçada entre animais, eu não consegui nada. Eu fui tentar pescar, fui tentar caçar com a minha espada. Tipo, eu tentei pegar uma ovelha, mas elas sempre fugiam. Então eu cansei e voltei pra casa. Aquela ovelhinha, eu não quero pegar ela. Eu já tô cansado, já que eu acho que eu só vou voltar pra casa e dormir. Eu não quero mais saber de nada. Então por isso... Ah, eu tô pegando fogo. Eu passei por cima. Ah, eu tô pegando fogo. Apaga. Ai, apagou. Ah. Depois desse dia ruim, só faltava piorar, mas não vai piorar. Eu tenho quase certeza disso. Não dá pra ficar mais ruim do que isso. Não dá. E eu peguei essa areia, eu vou deixar ela aqui. Então eu vou só entrar dentro de casa. Meu Deus. Tá cheio de zumbi. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, eu peguei fogo de novo. Eu vou morrer? Será que eu vou morrer tão cedo? Ah. Eu tô com muito pouquinho de vida. Socorro. Socorro. Eu tô em um momento desesperador. Eu tô quase morrendo. O que que foi isso? Só queria voltar pra casa e aí tinha zumbi lá na porta. O que que é isso? Tem zumbi ali. Como é que eu vou entrar dentro de casa sendo que tem um monte de zumbi? Já sei. Eu já tinha um plano. Eu vou pegar um pouquinho de terra. Eu vou tentar subir aqui. E quando eu subir aqui, eu acho que agora dá pra matar eles através dessa mini janelinha aqui. Aí, matei um. E agora o segundo. Será que é o último? Matei. Será que eu matei? Isso, eu matei. Eu consegui carne podre, mas eu não vou comer porque vai me envenenar e eu não sei. Vai que eu perco a vida e morra, né? Mas deixa eu ver. Eu nunca... Eu não me lembrava desse baú aqui dentro. Uau, tem um mapa? Que mapa é esse? É um mapa misterioso. Eu nunca vi esse mapa e nem esse baú. O que tem nele? Tem um X e ele não tá longe da minha casa. Ele tá pertinho. Deixa eu sair. Se duvidar, ele tá atrás da minha casa. Que estranho. Eu nunca vi esse X. Olha, é um X, de verdade. É um X. Eu encontrei um X. Mas o que tem nesse X? Não sei. Eu acho que tem um baú do tesouro aí. Será? Não sei. Eu tô em cima do X. Deve ter alguma coisa aqui. Não é possível. Será? Eu vi algo. É um baú do tesouro. O que tem aqui? O que será que tem aqui? Ele tá bloqueado. Não tô conseguindo abrir ele. O que será que deve ter aqui dentro? Eu vou ter que quebrar esse bloco aqui, aqui em cima, que meio que marca o X. Mas como eu tô sem picareta, vai demorar muito tempo pra eu quebrar. Tá quase lá. Quebra. Quebra. E se falar que a minha vida tá muito fraca? O que tem aqui? Tem uma espada de diamante. Eu não tinha espada de diamante nem de ouro. Espada de neterita eu já tinha já. Mas olha só que demais. Eu consegui feitoral de ouro e de diamante. Que eram os que eu não tinha ainda. Caramba. Mas o que... Será que foram aqueles zumbis que deixaram? Ah, eu não sei. Isso é algo que eu nunca vou saber. Mas deixa o like, se inscreve no canal. Porque eu... 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 Eu consegui um feitoral de diamante. E de ouro. Isso é uma descoberta fantástica. Quer dizer, não foi uma descoberta. Eu simplesmente ganhei. Mas... Eu não ganhei. Totalmente simples. Normal. Foi porque... Ahn... Era um mapa do tesouro. Onde que tinha um X marcando pertinho na minha casa. Como é que eu não reparei isso? Ah, às vezes acontece.